Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre os riscos do excesso da reposição da vitamina D. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, e na parte de baixo do vídeo está escrito inscrever-se, você clica ali, é totalmente gratuito, logo vai aparecer no sininho, se você clicar, você será avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E se você quiser dar um like, um ok, é importante também aqui para o nosso canal chamado Planeta Intestino. Eu sempre friso e não me canso de dizer que aqui nós não vendemos remédio, nós não vendemos produto, nós não vendemos camiseta, nós não patrocinamos nenhum tipo de curso, nós não somos patrocinados por nenhum tipo de laboratório, de indústria farmacêutica, ok? O nosso objetivo é trazer informação gratuita, especializada, com comprovação científica, para aquelas pessoas que não têm condições, que não têm na sua cidade um especialista. E também para você que está aqui, que nos dá a honra e o prazer de ter condição de ir em um especialista, e ainda assim nos acompanha. Nós temos, eu ia dizer centenas, são milhares de profissionais da saúde que são inscritos no nosso canal, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, bioquímicos, é um prazer, é um prazer. E eu peço para você, compartilhe esse vídeo, não precisa pedir minha permissão, teve alguns pacientes, perdão, alguns seguidores que pediram permissão, eu digo, compartilha, cada um fazendo um pouquinho, nós vamos fazer esses vídeos chegarem a cada vez mais pessoas no mundo todo. E nós fazendo isso, nós ajudamos pessoas, nós salvamos vidas. Você tem a certeza que as orientações de saúde corretas salvam vidas, como orientações de saúde incorretas podem fazer a sua vida decair e ser muito prejudicada. Então, cuidado com quem você assiste, com quem você segue. Isso aqui é muito importante, ok? Muito bem. Sabe-se hoje em dia que o nutriente da moda, vamos falar assim, é a vitamina D, correto? Não estou dizendo que não tem que ser da moda. Até logo, talvez nós vamos gravar um vídeo sobre os benefícios de ter a vitamina D no nível correto. Por que é importante manter a vitamina D no nível correto? Só que, na verdade, como levantou-se essa questão que as pessoas têm embaixo da vitamina D, isso é verdade, a Organização Mundial da Saúde emitiu uma nota que 60 a 65% da população do mundo tem deficiência ou insuficiência de vitamina D. Ou seja, é um problema de ordem pública, de ordem mundial? Sim, é. Nós temos que nos atentar para a vitamina D. Mas o que eu quero falar é um outro oposto. Como começou muita gente a repor a vitamina D, até muitos médicos que não têm muita experiência como é que se repõe a vitamina D, como é que se faz o controle desta vitamina D e como é vendido em farmácia esses suplementos, reposição de vitamina D, sem precisar de receita. Então, tem muita gente utilizando, porque foi muito falado sobre os benefícios da vitamina D. Então, as pessoas estão pensando, se tem benefício, quanto mais alta a minha vitamina D tiver, melhor. E o que está acontecendo é o outro oposto. Pessoas com intoxicação, com superdosagem de vitamina D. Por coincidência, tive há pouco, aqui na minha clínica privada, uma paciente com sintomatologia de hiperdosagem ou superdosagem ou toxicidade da vitamina D. E, por sinal, ela me trouxe o exame dela agora e estava em um nível elevadíssimo. Então, nós vamos falar em relação a esses níveis e qual a sintomatologia que tem que ter. Primeira orientação. Qual é o nível que temos que manter a vitamina D em pessoas que não fazem parte de um grupo de risco? O ideal é manter entre 20 e 30 nanogramos por ml. Qualquer laboratório dosa, o nome certo é dosar 25-hidroxivitamina D. Mas, se você colocar a dosagem de vitamina D, também o laboratório vai conseguir entender. Mas, o correto é dosar a 25-hidroxivitamina D, que é uma parte da vitamina D ativa. Depois que ela tem a primeira passagem pelo fígado, é o que se dosa para a gente poder saber qual é o nível certo dessa vitamina D. Então, o ideal é entre 20 e 30. Quando está menos que 20, a gente chama que a pessoa está com uma deficiência de vitamina D, ou seja, está abaixo do esperado. E, quando está menos do que 10, a gente considera como uma insuficiência. É algo mais sério, tem que ser levado muito à risca o tratamento. E, pessoas que estão no grupo de risco, tem que manter a vitamina D sempre acima de 30. Entre 30 e, no máximo, 60. Qual é o grupo de risco que tem que manter a vitamina D acima de 30? Vamos lá? Pessoas com mais de 60 anos. Pessoas que têm problemas cardíacos, principalmente insuficiência cardíaca. Mas, também, os estudos estão mostrando que pacientes que já tiveram infarto ou têm angina, também tem que manter a vitamina D um pouco mais elevada. Pacientes que têm problemas de absorção, ou seja, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, ou pacientes que têm doença inflamatória intestinal, que é especificamente da minha área, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que não estão bem compensados, estão com muita diarreia. São um grupo de risco que tem que manter acima de 30. Gestantes. Pessoas que têm insuficiência renal crônica. Aquelas pessoas que são portadoras de doença dos rins, antiga e crônica, também são um grupo de risco. Diabéticos. Pessoas que têm a pele mais escura, não necessariamente só negros. Pessoas com pele um pouco mais escura, também são um grupo de risco que têm que manter a vitamina D um pouco mais elevada. Pacientes que fazem uso de medicação, tipo anticonvulsivante, têm que manter a vitamina D acima de 30. Antirretroviral. Pacientes, por exemplo, que têm HIV, que fazem o tratamento, têm que manter alto. Pacientes que usam muito seguido corticoides, né? Pregnisona, metilpregnisona, entre tantos, betametasona, dexametasona. Se você faz uso contínuo muito frequente, tem que manter essa vitamina D mais elevada. E pacientes oncológicos, né? Pacientes que estão em tratamento para câncer e para tumor, têm que manter a sua vitamina D acima de 30, ok? Porém, com essa reposição de forma, vamos dizer assim, maciça em todos os estados do nosso Brasil, e em muitas partes do mundo, têm pessoas que estão chegando com vitamina D acima de 60. E essa paciente chegou para mim agora de manhã, estava com 134 de vitamina D. Nós sabemos que a vitamina D, ela tem ligação total com cálcio, né? Tanto que muita gente utiliza, perdão, faltou também eu dizer do grupo de risco em relação aos pacientes que têm osteopenia ou osteoporose, né? Tem fragilidade óssea, muito comum em mulheres, ou pessoas que tiveram já fraturas por o ósseo muito frágil, também fazem parte do grupo de risco. Muito bem, mas retornando. A vitamina D, ela tem relação com o cálcio. E o cálcio, quando você melhora a vitamina D, melhora a absorção de cálcio pelo organismo. Por isso que a vitamina D, nos níveis corretos, mantém a tua massa óssea correta, a tua integridade óssea, a integridade óssea muscular correta. Só que se você aumentar demais a vitamina D, acontece uma hipercalcemia, começa com uma absorção muito maciça de cálcio e dá uma desordem metabólica que nós chamamos de hipercalcemia. Traduzindo para o português, cálcio excessivo no sangue. Uma elevação muito alta do cálcio. Se você for dosar a calcemia, quer dosar o cálcio cérico no sangue, ele vai estar elevadíssimo. De tanta vitamina D, está absorvendo muito, reabsorvendo muito, o cálcio está elevadíssimo. E essas elevações podem começar a ocorrer a partir do nível número 60. Acima de 60 nanogramos por ml, já tem que abrir o olho. Acima de 100, abrir os dois olhos. E acima de 150 a 200, já é algo grave que tem que ser tomado algum tipo de medida. Porque a hipercalcemia, excesso de cálcio do osso, ele pode levar, sabe o quê? Porque a insuficiência renal, levando o paciente muitas vezes a entrar em hemodiálise, ele pode dar uma calculose renal, por causa do excesso de cálcio, formar muitos cálculos, às vezes formar cálculos coraliformes, são cálculos muito grandes no rins, que você pode acabar perdendo no rins se não tratar de forma correta com o teu urologista. Tanto que pessoas que repõem vitamina D, mesmo que sejam doses menores, eu digo, ingira bastante água e diminui um pouco o sal. Porque como vai melhorar o teu cálcio? Para evitar a formação de cálculos renais. Ok? Ok? E é extremamente sério isso aí que está acontecendo. E tem pessoas tendo lesões quase que irreversíveis, por causa dessa toxicidade da vitamina D. Qual é um sintoma que você tem que ficar atento? Se por acaso você está repondo vitamina D e você está tendo esses sintomas, você tem que dosar para ver se não está muito elevado. Olha só, começar com uma fraqueza, começar com uma sensação de que está fadiga, que nota que qualquer coisa te cansa. Pessoas começam a perder o apetite, dá um tipo de sintomas de anorexia, desidratação, altera a parte intestinal, às vezes dá diarreia, às vezes tranca, dá diarreia, às vezes tranca. Tem pessoas que têm arritmia cardíaca, tem pessoas que têm confusão mental. São tudo sintomas da toxicidade da vitamina D. Então, eu estou pedindo para vocês, para repassar esse vídeo, para a gente ficar atento em relação a isso. E uma coisa também interessante que acontece quando está com a vitamina D muito alta, começa a ter uma reabsorção excessiva do teu cálcio, do teu osso. Tu viste só? Se a vitamina D estiver em um nível ok, é vitalidade para o teu osso. É coisa boa para o teu osso. Mas se estiver muito elevada, começa a tirar demais cálcio do osso. Chama-se atividade osteoclástica. Tem uma célula que faz parte da matriz óssea, chamada osteoclasto. É uma célula gigante, que se você estimular demais ela, começa a dar uma atividade que não é esperada. Começa a tirar o cálcio do osso. E isso aí pode facilitar osteopenia, osteoporose e fraturas. Viste que não é algo tão simples essa reposição da vitamina D? Eu sugiro você consultar sempre um médico. Eu sugiro você que faça a reposição de 90 a 120 dias, que faça a reposição dosar a tua vitamina D. Ou a qualquer momento, se você estiver tendo alguma destas sintomatologias que foram citadas neste vídeo. Mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até um próximo vídeo.